Hora de dica feminíssima por aqui e me diga uma coisa, quem é que resiste a um bom churrasquinho com esse friozinho? Vamos combinar que churrasco é bom em qualquer tempo, não é? Mas os cortes têm que ser maravilhosos, se não, não vale a pena. E eu, para o churrasco na minha casa, eu só uso o comércio de carnes Alfredo, porque tem os melhores cortes e com preço de distribuidor. Tem coisa melhor? Não tem, né? Aliás, eu no meu dia a dia, na minha casa, eu uso o comércio de carnes Alfredo para preparar pratos maravilhosos e super gostosos e toda a minha família ama. A Alfredo faz delivery, entrega na sua casa, mas também tem uma boutique de carnes da Ramiro de encontro ali junto com a Cristóvão Colombo e lá você encontra tudo para fazer o seu churrasquinho. Então, não perde, vai visitar a Alfredo ou então abastece a sua casa com os produtos da Alfredo que já está há mais de 60 anos no mercado aqui no Rio Grande do Sul. E aí